estamos aqui mais um dia canal da repete beleza esse vídeo não tem nome normalmente seria isso ou aquilo mas não é isso ou aquilo porque tem situações que não é isso ou aquilo resumindo a parte que me ferrar que me fazer passar vergonha aqui a parte vai me dizer situações bizarras constrangedoras e derivados e vai falar aí eu vou ter que escolher entendeu e eu não posso não responder se não vai cair óbvio em cima de se inscreve da celular e compartilha não talvez não compartilha não meu vergonha alheia pode só se inscrever deixar seu like e ativar o sininho você está com seu pai e sua mãe no cruzeiro no titanic e ele está mais pra gana eu sou a rose? você é a Gabi ah tá e você só pode salvar um deles porque só tem espaço pra uma pessoa no bode o que que você sabe? seu pai ou sua mãe? deixa eu pensar quem nada mais isso eu acho que nenhum dos dois nada outra pessoa vai morrer senão você diz quem você vai salvar a vida? não eu boto meu pai que minha mãe filha minha mãe faz da água uma canoa minha mãe ixi minha mãe mais se vira mas ela minha mãe ia se virar muito fácil então eu boto meu pai só não morre ou seu pai vira? não não morre porque minha mãe vai se virar a Duda e a Lulu brigaram muito sério de se bater de arrancar cabelo a gente não se fala mais tá, furar o um tá já acabou Jéssica e elas dizem que só pode manter contato com uma delas quem você vai manter contato? não dá uma com a Lu a outra você nunca vai se falar nunca mais na vida? não dá uma da vida não existe isso é essa situação que eu estou tirando tá bom é com a Lu porque eu falo mais com a Lu do que com a Duda não foda-se a Duda isso não é foda-se a Duda nunca mais eu falo com a Duda não, não é nunca mais é até o Natal no Natal tudo se resolve a situação é essa ai Paty chata então tá bom nunca mais eu vou falar com a Duda existe um novo reality na TV é um caça youtuber nele existem provas de vida ou morte sempre vai de uma prova que alguém vai morrer esse é o youtuber seu mundo todo você faz parte dessa cúpula desse grande problema e você tem o poder de escolher dois youtubers ou influenciadores pra participar desse problema sabe? e no final só vai existir um conhecimento e todo resto vai morrer eu estou participando também? não, você não você é diretora ah tá, eu sou diretora me fala dois youtubers e influenciadores pra participar desse programa você é você que eu conheço? vai morrer não, vai morrer só se for muito esperto vai ser safado é os irmãos rochas são irmãos vão juntos ai eles brigam entre eles pra ver quem vai ficar vivo ué um ladrão de cachorros tá a sombra ai não pode eu vou chorar e ele sequestrou o João e a Maria ele tá pedindo um resgate mas o dinheiro que você tem só dá pra pagar um resgate qual deles o rei desse resgate? o João a Maria vai morrer não é mas eu ia ter o dinheiro dos dois você não tem eu ia ter não tem eu ia roubar pra ter não, mas a primeira opção é o João não é você foi viajar de avião deu ruim caiu e você tem o seu paraquedas você tá vendo essa situação e só mais um quem também tá nesse avião você ai que horror ai como a Pachawó é a sua mãe e a Duda pra quem você dá esse paraquedas? pra Duda sua mãe e a mãe de novo é a segunda vez que você mata a sua mãe não porra minha mãe se vira minha mãe gruda em mim gruda na Duda minha mãe se vira muito bem e a Duda jovem ainda tem muito o que viver minha mãe já viveu mais você mata a sua mãe tá rolando o fim do mundo tá tudo com tudo tudo com tudo tudo com tudo mas tem uma nave espacial que vai levar alguns seres pra outro planeta igual a Terra melhor você tem o direito de escolher duas pessoas pra ir junto com você na sua vida inteira quem você escolhe? o João e a Maria tá boa o mundo foi dominado por uma epidemia zumbi por sorte você é imune não infecta você quem não é imune? o G e a U e você tem um antídoto senão eles vão morrer pra que você dá essas antigas? pro G ou pra Lu? eu coloco metade e metade em cada os dois vão morrer então? os dois morrem então eu tentei salvar os dois não precisa salvar de um ai não quero não tem se observar vai eu dou pra Lu porque é minha irmã você é uma canibal tá morrendo de fome na sua frente estão Gil Serrano e Rafael Polônia o que você come? como a Raquel que vai matar a minha fome né maior os colchão os pernão vou comer ela vai durar por mais tempo se comer a Gil vou ficar sem fome só meia hora né menor que eu é melhor comer só a Raquel que ai a Gil fica viva né a Gil é tipo salada a Raquel é tipo um bife tá então você mata a Raquel como a Raquel você mata gente se vocês gostaram desse vídeo incrível foi o ó na verdade comentem deem seu like compartilhem é nóis não mandem pras pessoas que eu citei aqui nesse vídeo foi horrível e se inscreve aqui no canal e se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo comentem aqui embaixo com situações esquisitas mas tamo junto um beijo até a próxima valeu tchau 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 tchau